O segundo desafio que nós temos que vencer, o desafio de transformarmos o mundo. Você só pode transformar o mundo se você for transformado pelo poder do Evangelho. Se você não for transformado pelo poder do Evangelho, você não é um agente de transformação. Aquilo que está em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo agir, novo sentir. Não tem jeito. Agora, escute bem. Paulo está escrevendo esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a igreja. Por que Paulo está falando para a igreja não vos conformeis com esse mundo? Porque tem gente na igreja se conformando com o mundo, tomando a forma do mundo. Você só é realmente transformado se transformar a sua mente, a sua mentalidade. Se não mudar a mente, meu queridão, você não muda nada, nem é mudado. Porque é a mente humana que comanda tudo. Ou você é transformado pelo poder do Evangelho e vai transformar o mundo, ou então você vai ser engolido pelo mundo. Agora, você só vai experimentar a plenitude da vida com Deus se você for transformado no seu entendimento e transformar o mundo. É o que diz o texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só tem comunhão plena com Deus quando você transforma o mundo pela transformação que aconteceu com você. Transforme o mundo pelo poder do Evangelho que transformou você.